Boa noite, meus caros amigos e amigas. Estamos aqui para fazer a nossa live respondendo as perguntas que já nos chegaram do YouTube e também do Facebook. Ok? Convido a você para nós rezarmos pedindo a Deus que nos dê a sua graça, nos dê a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito sobre todos nós nesta hora, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus caros amigos, amigas. Vamos aqui responder as perguntas que já chegaram para nós durante os dias anteriores. Eu tenho aqui a pergunta da Francisca Avelar. Ela pergunta o seguinte, Professor, sobre bater palma na missa, pode ou não pode o que a igreja diz? Bom, o que eu posso dizer é que no missal romano que rege a missa, ele não fala em palma em lugar nenhum. O Papa Bento XVI, ele era contra palma na missa, porque considera que a missa é o sacrifício do Calvário, se torna presente, então não deve haver manifestação assim de, não sei, de palmas, coisas desse tipo. Na obra do Papa Bento XVI, sobre a liturgia, ele coloca isso. Agora, o que nós temos observado é que eu vejo isso em muitos lugares, em muitas missas, especialmente na renovação carismática católica, eu vejo muitas missas palmas, né? E não vejo que os bispos têm proibido. Então, não sou eu que vou dizer que está proibido, ok? Não sei. Eu penso que em cada diocese, como o missal romano não fala nada sobre palmas, mas eu penso que aí, talvez, quem tem que decidir isso seja o bispo, né? O que eu posso dizer é isto. Iracema Aparecida, ela pergunta se as almas benditas do purgatório, se são iguais às outras almas, ou têm um grau maior. Iracema, a igreja não fala de almas benditas, nem de almas menos benditas, não. A igreja reza todas as missas, a igreja reza pelas almas do purgatório, todas, sem exceção. Todas as orações eucarísticas, aquelas oito, nove tipos de orações eucarísticas, todas elas têm um momento de rezar pelas almas do purgatório, porque a igreja acredita, né, que a missa é um dos melhores efeitos para sufragar as almas do purgatório. Então, nunca vi nenhum termo deste almas benditas ou almas menos benditas com um grau maior ou com um grau menor, ok? Evidentemente, no purgatório, as almas são diferentes. Há almas do purgatório que, certamente, devem ter pouca coisa a serem purificadas, e devem ter almas que devem ter muito mais coisa para serem purificadas. Então, certamente, há um grau de diferenciação entre aquilo que as almas precisam se purificar. Eu escrevi um livro, eu chamei de O Purgatório, O que a Igreja Ensina, onde eu coloco o que os santos disseram, Santa Faustina Kowalska, Santa Teresa d'Ávila, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, e outros santos, né? E, especialmente, o tratado do purgatório, escrito por Santa Catarina de Gênova, que morreu em 1571, e que diz que ela passou dois anos de purgatório na Terra. Então, eu transcrevi o tratado do purgatório, de Santa Catarina de Gênova, neste livro que eu chamei de Purgatório, O que a Igreja Ensina, ok? Este livro é da nossa editora Cleofas, qualquer livro da nossa editora, quem quiser conhecer, é só entrar ali em loja.cleofas.com.br pela internet. Muito bem, Romice Sorrentino, ele pergunta se o programa Escola da Fé, do dia 12 de dezembro, como é que ele pode fazer para reassistir a esse programa. Romice, basta você entrar aí, qualquer programa da Canção Nova, que já passou, você pode acessar tv.cancionova.com.br programa tv.cancionova.com.br programa e você escolhe o programa que você quer assistir de novo. Alex Mello, como saber se estamos certos, se todos os outros, inclusive os espíritas, entendem da mesma forma? Bom, Alex, eu não entendi bem a sua pergunta, mas eu vou ficar aqui com a parte que eu entendi, como saber se estamos certos. Bom, eu escrevi um livro que eu chamei de Por que sou católico? E ali eu coloco as razões, porque eu sou católico. Uma vez, eu estava fazendo uma palestra para jovens, e um jovem perguntou para mim, por que eu tenho que ser católico? Por que eu não posso ser espírita, budista, judeu, seguir o islamismo, etc? Bom, a resposta que eu dei para eles é a resposta que eu vou dar aqui agora. Eu disse para eles o seguinte, olha, eu não vou dizer a você por que eu não sou isso ou aquilo, eu vou dizer por que eu sou católico. E cada um escolha a sua crença livremente. Agora, por que eu sou católico? Eu sou católico porque eu estou convencido que o único fundador de uma religião que é Deus é Jesus Cristo. E Jesus Cristo fundou a fé católica. Pronto. Tanto é que está escrito lá, São Pedro escreve lá nos Artes Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, São Pedro escreve, não nos foi dado outro nome debaixo do céu no qual nós tenhamos salvação, a não ser em Jesus Cristo. Segundo, porque Jesus Cristo foi o único que cancelou a nossa dívida diante da justiça divina. O pecado da humanidade fere a majestade infinita de Deus. Então era necessário uma reparação de valor infinito para que a humanidade pudesse ser perdoada. E nenhum homem poderia pagar esse resgate. Portanto, nenhum fundador de uma religião, a não ser Jesus, pôde pagar esse resgate de valor infinito porque ele era Deus. ao mesmo tempo, homem, se encarnou, vamos celebrar o Natal, mas ao mesmo tempo ele era Deus. Então, como homem, ele pôde pagar o preço do resgate dos pecados dos homens. E como Deus, esse resgate tinha valor infinito. então assim, nós fomos libertados das garras do demônio, onde nós estávamos cativos, e temos então a salvação. Essa é a razão básica pelo qual eu sou católico. Agora, depois que eu coloquei isso, o garoto perguntou para mim assim, mas, como é que eu tenho certeza que Jesus Cristo é Deus? Bom, agora aí eu vou ter que explicar outras coisas para você. Bom, primeiro, os evangelhos contam mais de 40 milagres de Jesus. Não consta que nenhum outro fundador de religião andou sobre as águas, multiplicou pães, curou leprosos, curou surdos, curou mudos, endemoniados, expulsou o demônio, não sei, multiplicou pães, ressuscitou Lázaro, não é? Não houve nenhum fundador de religião que disse eu sou Deus, a não ser Jesus. Jesus disse, né, eu sou Deus. Pilatos perguntou, disse, você é filho de Deus? Sim, tu o disseste. E aí os judeus pegaram pedra para matá-lo, porque os judeus disseram para Pilatos, né, nós temos uma lei, a nossa lei diz que aquele que se fizer Deus, tem que ser apedrejado até a morte. Ou seja, Jesus não abriu mão, eu sou Deus. Ele falou para os judeus, né, antes que Abaraão existisse, eu sou. Eu sou quer dizer Javé. A palavra eu sou no hebraico é Javé. Então, Cristo, ele disse que era Deus, disse que ia ressuscitar, e ressuscitou. Entende? E pronto. Agora, não consta que nenhum outro fundador de alguma religião tenha se colocado como Deus e provado isso. Bom, aí o garoto colocou mais uma pergunta, mas como é que o senhor sabe que os evangelhos são autênticos? Se são os evangelhos que provam a divindade de Cristo? Será que os evangelhos não foram inventados? Aí eu tive que voltar, baixar um pouco mais ainda a discussão, não a discussão, a nossa conversa, e dizer pelo seguinte, você já ouviu falar dos racionalistas, aqueles que fizeram a Revolução Francesa, Renan, Rarnac, Rousseau, Montesquieu, Condorcet, etc., aqueles que eram racionalistas, que não acreditavam nada de que fosse espiritual, aqueles que deram a chamada enciclopédia francesa, aqueles que foram os mentores da Revolução Francesa. Então, esses racionalistas, eles tentaram destruir os evangelhos, querendo mostrar para o mundo que os evangelhos eram uma farsa da igreja. Então, eles usando o método científico, racionalista, da indução, dedução, comparação, análise, etc., pegaram os quatro evangelhos e quiseram mostrar para o mundo que os evangelhos eram uma farsa. E qual foi a conclusão que eles chegaram? Quebraram a cara. Eles disseram que os evangelhos são autênticos, uma obra-prima autêntica, que não houve falsificação. Está aí. E tem mais. quando analisaram a vida de Jesus ali, disseram que não há um homem tão perfeito como Jesus. Não aceitávamos Jesus como Deus. Mas, diziam, não há um homem tão perfeito como Jesus. O racionalista alemão Von Harnack disse, nós, durante 50 anos, tentamos destruir os evangelhos e o que nós conseguimos foi construir um pedestal para a igreja colocá-la em cima. Ou seja, nós inimigos da igreja quisermos destruir a igreja, destruímos os evangelhos e o que nós conseguimos fazer foi provar para o mundo inteiro que os evangelhos são autênticos. Que maravilha. E ainda mais, disseram, não aceitamos Jesus como Deus, mas é o homem mais perfeito que existe. Há um livro maravilhoso que narra tudo isso, esse livro é da nossa editora também, de um padre espanhol, esse livro tem mais de 50 anos, eu gosto de resgatar alguns livros antigos desse, é um livro de um padre chamado José, José Antônio Laburu, o padre Laburu fez cinco conferências numa universidade espanhola mostrando a divindade de Jesus e ele conclui exatamente dizendo o seguinte, é muito bonita essa conclusão para mostrar que Jesus é Deus, ele diz, é, Jesus ou era um doido varrido ou era Deus, não tem outra alternativa, ou era um doido, um lunático, um farsante, ou era Deus, por quê? Porque alguém que chega e diz assim, quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, eu ressuscitarei no último dia, ou essa pessoa é Deus, ou então é um doido varrido, se alguém chega e diz assim, ah, eu sou a luz do mundo, quem anda comigo anda na luz, quem não anda anda nas trevas, ou é Deus, ou é um maluco, um lunático, um farsante, alguém que diz assim, quem não anda, quem não está comigo está contra mim, quer dizer, o grau de exigências que Jesus fez, ou é de uma pessoa que é Deus, ou é de uma pessoa que não sabe o que está falando, quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, ora, ou é Deus, ou é doido, e assim, eu podia citar aqui muitas afirmações que Jesus fez, que o padre Labourou cita lá no livro dele, esse livro que se chama Jesus Cristo é Deus, interrogação, maravilhoso, maravilhoso, ou é Deus, ou é um fanático, mas aí os racionalistas disseram, não, Jesus é o homem mais perfeito que existe, é uma sumidade, não tem alma mais maravilhosa do que Jesus, embora não aceitassem Jesus como Deus, ora, então Jesus não é um fanático, então Jesus não é um lunático, então Jesus não é um farsante, então só tem uma saída, Jesus Cristo é Deus, e é por isso que então eu sigo a fé católica, por isso que eu sou cristão, por isso que eu amo a igreja, e acredito em tudo aquilo que Cristo ensinou para a igreja, e que a igreja nos ensina, ok, é isso que eu posso responder aqui para o, né, o Alex Mello, que como saber se estamos certos, né, tá aí, muito bem, continuando aqui perguntas do YouTube, nós temos aqui o Cid Pereira, que diz assim, professor, que a paz esteja com o senhor, amém, o senhor pode explicar como foi a assunção da Virgem Maria, ou seja, o que a igreja explica pela sua tradição, é que Maria morreu, o Papa João Paulo II escreveu 58 catequérios sobre a Virgem Maria, até eu publiquei um livro sobre isso, e ele fala que a Virgem Maria morreu, e Deus a ressuscitou, seu corpo não se corrompeu, e foi levada para o céu, né, a tradição da igreja que nos garante isso através dos apóstolos, é o que a igreja nos ensina. Quem quiser aprofundar nesses dogmas sobre Nossa Senhora e devoções, eu escrevi um livro, eu chamei A Mulher do Apocalipse, tem um capítulo inteiro sobre a assunção de Nossa Senhora, um capítulo inteiro sobre a Imaculada Conceição, um capítulo inteiro sobre Maria Mãe de Deus, maternidade divina, um capítulo inteiro sobre a virgindade perpétua da Virgem, e também as devoções medianeiras de todas as graças, mãe da igreja, mãe de cada um de nós, né, nesse livro A Mulher do Apocalipse. Silas Camilo, professor, quando a Virgem Maria recebeu a visita do anjo, já estava casada com José, estava casada, mas não vivia junto ainda. Estava prometida em casamento, porque o judeu, ele fazia um pacto de casamento um ano antes de celebrar o casamento, e cada um continuava vivendo na sua casa. Então, quando o anjo se apresentou a Maria, eles não estavam vivendo ainda juntos. Ouviu o Padre Paulo Ricardo dizer na homilia diária do dia 18 de 12, em seu canal aqui no YouTube, que eles já estavam casados. Sim, estavam casados. Porém, não moravam juntos. Esse pacto de um ano já era considerado um casamento, só que passavam a viver juntos depois de um ano. É isso que eu posso dizer. Drica Maria Pedro, professor, boa noite. O paroco da minha paróquia está reformulando a liturgia, diz que vai padronizar tudo de branco, tempo comum de branco, quaresma branco, e os outros também. Tudo de branco. Minha pergunta é, ele pode fazer isso mesmo? Se não, como devo proceder? Tem que comunicar ao bispo? Obrigado, professor. Claro que está tudo errado. Nós temos que obedecer à igreja. Quem faz uma coisa dessa, sinto muito, é o orgulho espiritual. Por que eu chamo de orgulho espiritual? Porque não quer obedecer à igreja. Olha, um padre que não obedece à igreja, um leigo que não obedece à igreja, é soberbo. É o orgulho espiritual. A igreja, a liturgia, manda usar as cores litúrgicas, porque as cores têm significado profundo. Às vezes, a igreja muda alguma coisa. Por exemplo, antigamente, na missa de sétimo dia, o padre usava um paramento preto. A igreja tirou. Com o tempo, a igreja tirou, o concílio Vaticano II, tirou, mas manteve o resto. Nós temos que obedecer à igreja. A igreja é o corpo de Cristo, é a porta-voz de Jesus. Jesus disse para os apóstolos, Lucas 12, Lucas 10, 16, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita, quem me rejeita, rejeita o pai, aquele que me enviou. O pai, meus irmãos, envia o filho, o filho envia à igreja. É sempre assim. Quando Jesus instituiu, a convicção, ele disse, assim como o pai me enviou, eu vos envio a voz, a quem vocês perdoaram os pecados, os pecados estarão perdoados. Então, desobedecer uma norma da igreja, clara, como a liturgia, as curvas, é um pecado grave, de desobediência à igreja. Você tem que falar para o bispo? Sim, claro, colocar para o bispo, não tenha dúvida. Primeiro, talvez seja interessante falar com o padre, o padre já está errado. Se ele disser, não, está errado, mas eu continuo fazendo, tem que levar ao bispo, sim. Gente, nós somos igreja, nós não somos figurantes na igreja. Nós somos membros da igreja. Membros da igreja. Os documentos da igreja, o Código de Direito Canônico, o Catechino de Direito, diz que nós temos o direito de receber uma liturgia pura, conforme a igreja estabelece. A liturgia não pode ser mudada a bel prazer de qualquer um. A igreja não é casa, como diz o povo de mãe Joana, em que cada um faz o que quer. Quem quer fazer o que quer, vá, cria uma igreja protestante. Mas não queira fazer dentro da igreja essas mudanças que a igreja não autoriza. Nas igrejas protestantes, cada um faz o que quer. Ali ele é a norma, a norma não é a igreja. Guilherme Espingla. Olá, professor, tenho uma pergunta. Quando o homem e a mulher se casam, ele se torna uma só carne. Bom, tem que entender o sentido disso, né? É uma união profunda, certo? No sentido que Jesus falou, é uma só alma. Não, não é uma só alma. Continua duas almas distintas, tanto assim que quando um dos dois morre, extingue o vínculo matrimonial. Um casamento verdadeiramente válido, ele só é extinto com a morte. Ok? Cada um tem a sua alma. Essa expressão, sereis uma só carne, quer dizer assim, vocês vão ser unidos. É a união. Não haja divisão entre vocês, não haja mentira, não haja ódio, não haja briga, não haja decidam tudo junto. É o sentido profundo da unidade. Eu costumo fazer uma comparação nas palestras que faço para noivos, para casais, né? Ser unido não é a mesma coisa que estar junto. O sacramento do matrimônio une os dois numa única realidade mística, vamos dizer assim. Mas cada um continua na sua individualidade. Ok? Se você mistura, por exemplo, um pouco de arroz e feijão num prato, ainda sem cozinhar, cru, você consegue separar. Com cuidado, com paciência, vai tirando o feijãozinho que é mais escurinho, separa do arroz. Alguém pode perguntar, como é que você conseguiu separar? Você estava tudo junto. Estava junto, mas não estava unido. Por isso que foi possível separar. Agora, se você misturar meio copo de café com meio copo de leite, mexer, e você fizer o café com leite, nunca mais você separa. Por quê? Porque além de juntos, estão unidos. Formaram um novo produto, uma nova realidade. É o que Jesus quer dizer. O casamento é uma nova realidade. Você não vive mais sozinho. Ela não vive mais sozinha. Agora, tudo é em comum. é uma só carne, um só café. Como um café com leite. Ninguém mais consegue separar. Nem por centrifugação, evaporação, filtração, não sei, eletroforese. Você não separa mais. Por quê? Porque formou um novo café. Com sabor diferente, com cor diferente, com textura diferente. É isso que Deus quer no casamento. O casal seja verdadeiramente unido. Não tem mentira, não tem tapeação, não tem infidelidade, não tem traição, não tem brilho. É isso. Isso que Deus quer ser uma só carne. Eu escrevi um livro. Sereis uma só carne. O casal que não entendeu isso, não entendeu o que é o casamento. Sereis uma só carne. Gênesis 2, 24. Está lá no livro Gênesis. Maria Lúcia Amaral Carvalho. Nossa Senhora fala sobre o final dos tempos. Então, não devemos levar em conta? Sim. Só que o final dos tempos para a igreja, nós não sabemos quando é que é. Pode ser hoje, pode ser daqui a um ano, pode ser, não sei. Porque São Pedro diz assim, um dia para Deus, são como mil anos. E mil anos como um dia. Então, esse tipo de expressão, final dos tempos. Quanto tempo ainda são esses final dos tempos? É difícil, não é? Porque São Pedro fala assim, não é que Deus esteja demorando ou deixando de cumprir sua palavra. Não. É que Deus, Ele é paciente, que Ele quer que todos se convertam. Então, esse final dos tempos, meus irmãos, a gente tem que entender também um pouco assim, sabe? A gente tem que acreditar que a misericórdia de Deus também age no meio de todas essas coisas. E Deus pode, na sua misericórdia, bondade, Ele adiar as coisas. Não sabemos. O importante é nós estarmos preparados. Preparados. Para você fechar uma porta, o que é preciso? Só uma coisa. Que ela esteja aberta. Para morrer, é preciso só uma coisa. Que você esteja vivo. Só não morre quem já morreu. Então, é isso. Agora, a gente vai sentindo, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 675, fala que a Igreja vai passar por uma aprovação terrível antes da volta do Cristo e do final do mundo. E que essa aprovação terrível é a do anticristo, onde o homem assume o lugar do Messias. É o messianismo falso, em que o homem quer ser o Messias. E ele traz uma falsa paz. Isso tem muito cheiro de nova era, dessa globalização, onde querem um governo só mundial, um exército só mundial, vai ter paz para todo mundo, vai ter isso, vai ter mais aquilo. Mas, sob uma condição, a apostasia da fé. Abandonar a fé. Esta vai ser a grande prova. A gente vê sinais disso. A gente vê essa perseguição contra a Igreja, contra o cristianismo, essa zombaria que a gente vê. Por exemplo, vemos aí, né, esse filme aí no Netflix, né, das portas do fundo, zombando no Natal, zombando de Jesus, zombando da Virgem Maria. A gente percebe, tudo isso já é a mão do inimigo. Tudo isso já é a mão do anticristo. Até onde vai isso? Quando é que vai terminar? Isso, quando será o final dos tempos? É difícil dizer. Agora veio Netflix, por exemplo, colocou um outro filme, Os Dois Papas. Eu não li, mas li as críticas aí na internet, que eu nem assino Netflix, mas, exatamente, praticamente, criticando o Papa Bento XVI, deturpando a figura do Papa Francisco, a gente percebe que é uma saga para atacar a Igreja. Olha, os pais, muito cuidado com os filhos, nesse Netflix. eu sei, porque tem filmes ali, tem séries ali, que levaram até jovens ao suicídio. Cuidado, tome cuidado com Netflix. Se você assina o Netflix, acompanhe o que o seu filho assiste, porque nem tudo ali é bom. E você vê aí o que fizeram agora. O Dom Henrique veio a público dizer que ele cancelou a assinatura dele do Netflix, sugerindo que os católicos cancelem por causa da zombaria que foi feita com Jesus aí no Natal. Então, tudo isso, meus irmãos, é prenúncio do final dos tempos. Agora, quando isso vai ser, ninguém sabe. Jesus disse que nem ele sabia, nem os anjos de Deus. Muito bem. Aqui a pergunta do Alexandre Ramalho. Professor Felipe, por favor, o que a Igreja Católica diz sobre um suposto arrebatamento da Igreja Cristã antes da grande tribulação de sete anos, na qual se manifestará o iníquo, a pessoa do anticristo, dita em texto da Unicência, e ocorrerá a conversão e remanescente dos israelitas, os 144 mil do Apocalipse, ao Senhor Jesus Cristo, e a segunda vinda para o Zia do Senhor Jesus Cristo, para reinar por mil anos, literais aqui na Terra Apocalipse, estando Satanás preso nesse período, antes de ser solto por mais de um pouco de tempo. Precedendo, então, a batalha final no Armagedon, Alexandre, eu gostaria de recomendar a você que leia-se um livrinho que eu escrevi para entender o Apocalipse. O Apocalipse não é fácil de entender. Ali eu coloco que a Igreja, como é que a Igreja interpreta. Então, por exemplo, essa questão do arrebatamento, a Igreja não lê isso ao pé da letra. Não haverá cortejos pelos ares, como dizia Dom Boaventura, a Igreja não interpreta o arrebatamento aos pés da letra. O 144 mil é simbólico. 144 mil é 12 vezes 12 vezes mil. O 12 é o número da plenitude. 12 é o quadrado da plenitude. Mil é o número da abundância. Então, 144 mil é uma quantidade enorme de gente que vai ser salva, graças a Deus. E outra coisa que no texto aqui do Apocalipse aparece, a questão do milenarismo. O milenarismo é outra coisa que a Igreja não interpreta ao pé da letra aqui, porque o mil para a Igreja não é um número aritmético. O mil na Bíblia tem um simbolismo de abundância. É como a gente fala, ah, eu já fiz essa coisa aqui, já tentei mais de mil vezes, não deu certo. Você tentou mil vezes? Não, você tentou umas dez vezes, se cansou, não fez mais. Então, o mil, o sete, o doze na Bíblia, não pode ser interpretado como um número aritmético. Ok? Não, é um símbolo. O sete é o número de algo completo. Então, as sete dores da Virgem Maria, as sete dores de São José, os sete sacramentos, entende? As sete, não sei, coisas que a Igreja... O doze é o número de uma plenitude. Os doze artigos do credo, os doze apóstolos, as doze tribos de Israel, também o quarenta, né? É o número de um tempo longo de provação. O mil, um tempo de abundância. Então, a Igreja não acredita no milenarismo. Inclusive, a congregação da fé do Vaticano já colocou isso como uma heresia. O que é o milenarismo? É alguns que acreditavam que o Cristo voltaria, viria à Terra, para viver mil anos aqui, na Terra, num tempo de muita bonança, e depois viria a parousia. A Igreja, não. Não vai haver esse milenarismo. Quando o Cristo voltar, vai ser uma vez só, para julgar os índios mortos. Não vai ficar aqui mil anos antes. É chamada doutrina do milenarismo. Tudo isso eu explico nesse livrinho que eu chamei de Para Entender o Apocalipse, baseado em bons teólogos da Igreja. Eu não vou me prolongar mais nisso, porque senão não vou conseguir completar todas as perguntas de hoje. Por isso que eu vou indicando algum livro que alguém queira estudar. Mayra Batista, paz e bem, gostaria de saber se a Bíblia de tradução ecumênica, Tebe especificamente, foi feita pelos maçons. Não. Não, a Bíblia foi feita por teólogos católicos, ouvindo também alguns teólogos protestantes, e outras, mas não é de maçons. Como li em uma reportagem sobre os mandamentos do chefe dos maçons para destruir nossa Igreja Católica Apostólica Romana, introduzindo o ecumenismo. Nada disso. Nada disso. O ecumenismo, o ecumenismo, ele vem há muito tempo, antes do Conselho Vaticano II. Quando houve a cisão protestante, os grandes doutores da Igreja, como, por exemplo, São Pedro Canísio, doutor da Igreja, lá por volta do ano de 1515, o que chamava os protestantes de irmãos separados, com quem nós temos que trazê-los de volta. Esse trazê-los de volta é o ecumenismo, que o Conselho Vaticano II pediu abertamente, junto com o diálogo ecumênico. Você vê o Papa conversando com o Islã, conversando com os judeus. O Papa João Paulo II foi o primeiro Papa que entrou numa mesquita muçulmana para rezar, entrou numa sinagoga em Roma para rezar. Não quer dizer que está provando o que tem ali, é o diálogo com ele. Entende? A gente vê a oração lá em Assis, que o Papa João Paulo II inaugurou. Então, não tem nada disso. Ele fala assim, O que o senhor me indica a aprofundar para esclarecer as dúvidas quanto ao ateísmo, protestantismo e outras denominações. Muito obrigado por me ajudar todos os dias a aprender a amar a nossa igreja. Deus te abençoe grandemente. Bom, para você, por exemplo, conhecer o protestantismo, eu escrevi um livro para entender a reforma protestante. Nesse livro, Para Entender a Reforma Protestante, eu escrevi em 2017, porque completaram 500 anos da reforma protestante de Lutero. Então, eu escrevi um livro sobre isso. Sobre o ateísmo, há alguns livros que explicam sobre isso, mas eu penso que o mais importante é você compreender o quê? O ateísmo cresce por que razões? Primeiro, porque as pessoas não conhecem a teologia, a doutrina católica. Infelizmente, muita gente não foi evangelizada. São Paulo fala na Carta aos Romanos, a fé entra pelo ouvido. Quantas pessoas não aprenderam a rezar no colo do seu pai e da sua mãe, não fizeram a primeira comunhão, não foram batizadas. Então, acabam se tornando ateus. Então, basicamente, é isso. E outros se tornam ateus porque se escandalizam com o sofrimento do mundo e dizem, olha, se Deus fosse bom, se Deus fosse poderoso, não haveria essas coisas todas. Não é nada disso. Deus é poderoso. Deus é amor. O sofrimento não é culpa de Deus, é culpa do pecado do homem. Agora, Deus deixa o homem arcar com as suas consequências. O pecado da humanidade cai sobre a humanidade inteira. O que Cristo veio fazer foi dar sentido ao sofrimento. Ele foi o primeiro que sofreu, o que mais sofreu. Para quê? Para transformar o sofrimento em matéria-prima de salvação. Hoje, nós vamos oferecer a Deus o nosso sofrimento, daquele cálice da missa, do sangue do Senhor, para a redenção do mundo. Então, eu penso que aí você... Agora, há livros que explicam sobre o islamismo, há livros que explicam sobre o protestantismo e outras doutrinas. Outra pessoa que faz uma pergunta, Cronos, Expedição e Aventura. Professor, poderia nos esclarecer sobre tipologia bíblica, tipo e antitipo? O Cronos seria uma aula longa. Vou colocar aqui apenas um pouco do que eu sei. Tipologia bíblica? A bíblica tem uma série de tipos. Tipos, quer dizer, aquilo que eu falei aqui, a igreja não interpreta ao pé da letra, as coisas. Então, por exemplo, o sete, o três, o doze, o mil, são tipos, são algo que simboliza alguma coisa. A mulher, por exemplo, a igreja é simbolizada pela mulher, muitas vezes pela mulher, porque a igreja é mãe, que gera seus filhos pelo batismo. Então, quando aparece Nossa Senhora de Guadalupe, a mulher vestida de sol, ali a igreja vê a igreja e vê a Nossa Senhora. Entende? Porque ali, claro, a mulher, a mãe ali é Maria, mas a figura da mulher, que vence também Satanás, é a figura da igreja. Então, há esses tipos. Agora, antitipo, alguma coisa que seria, sim, há o contraditório, que nega essa realidade. Confesso a você que eu não tenho um conhecimento profundo desse tema, mas, por cima, o que eu posso dizer para você é isso. Entende? Natan Calisto, professor, no Natal tem a missa do dia 24 e do dia 25. É pecado ir apenas na missa do dia 25? Não. A missa obrigatória para quem, do Natal, é ou você vai na véspera, na tarde, na noite, na véspera, na missa do Galo, ou antes até, a partir aí das, eu vejo, a partir aí das quatro horas da véspera, já começam a celebrar a missa vespertina, que vale com a missa de Natal. Ou, se você quiser, pode ir na missa no próprio Natal. Não é obrigado a ir nas duas, né? É bom que vá nas duas. Eu gosto de ir nas duas, porque, inclusive, a liturgia, as leituras são diferentes. As leituras da missa da véspera do Natal, é diferente da liturgia da missa do próprio Natal. Então, a gente se enriquece mais assistindo as duas missas. É uma pessoa que se intitula aqui Preservando Abelhas do Cristiano. Professor, sou casado há seis anos. Minha esposa, professor, sou casado há seis anos. Minha esposa, no quarto, ano depois de achar material inadequado no meu veículo, que indicava adultério, cometido por mim, saiu da cama, isso já faz mais de dois anos. Não temos o caráter unitivo desde então. O que faço? Isso me afasta mais ainda dos sacramentos. Não posso confessar porque sei que é assim e não consigo permanecer na graça santificante. Às vezes, penso em abandonar tudo. Me ajude. Não, não tem que abandonar tudo. Espera aí. O adultério é um pecado que pode ser perdoado. Não existe lugar nenhum nos documentos da Igreja Catecismo, o Código de Direito Canônico, que diga que não há pecado, que não possa ser perdoado. Pelo contrário, o Catecismo da Igreja fala o seguinte, não há pecado que a Igreja Católica não possa perdoar, desde que a pessoa esteja arrependida, se confesse e não queira mais voltar ao pecado. Então, o que você tem que fazer, se você caiu no adultério, pedir perdão para a tua esposa, prometer a Deus que você não vai cair mais nisso, se confessar sim e comungar sim. Porque se você não confessar, não comungar, e você que você não vai ter força para se manter fiel à tua esposa. Pode ser que ela diga assim, não, não quero mais, tudo bem, não vamos mais dormir juntos. Mas, isso é independente da tua mudança, independente de você se confessar e comungar. Confesse e comungue, se você não vive mais no pecado. Agora, o relacionamento com ela é outra coisa, e você vai ter que ir com jeito, com calma, trincou o cristal, agora você vai ter que reconquistar a tua esposa, mostrando para ela que realmente foi um erro, que você caiu, mas você não quer mais. E o adultério pode e deve sim ser perdoado. É diferente daquele adultério consumado, repetido, que a pessoa arranja uma amante, aí é diferente. Mas, uma queda que pode acontecer com qualquer um de nós, nenhum de nós tem estado de graça confirmado, pode ser perdoado. Uma pessoa que pede para não ser identificada, ela coloca o seguinte, professor Felipe tem uma grande dúvida, que me persegue em toda a minha vida. Quero ser esclarecida desta dúvida. Eu vivo com um parceiro há 33 anos, mas conversado com o meu paro, ele liberou a comunhão. Eu estou tomando a Santa Eucaristia, mas tenho medo que seja para a minha condenação. Não quero ser identificado. O meu nome, por favor, agradeço. O que eu vou dizer aqui é o seguinte, está bem claro no Catecismo da Igreja, está bem claro no documento do Papa João Paulo II, que a pessoa que não é casada ou é casada em uma segunda união não pode receber os sacramentos. Nem confissão, nem comunhão. Ok? Uma pessoa que só casou no civil, não casou na igreja, está amasiada, como nós chamamos, é como um concubinato. Não pode confessar, não pode comungar. Está escrito no Catecismo da Igreja, está escrito no documento do Papa João Paulo II. O Papa Francisco, na última encica dele, sobre a família, Amores Letícia, o Papa Francisco colocou o seguinte, pode ser que algum caso muito especial de segunda união, o sacerdote possa ver que não houve pecado ali. Eu, sinceramente, não vou analisar essa questão, porque nós sabemos que quatro cardeais se rebelaram contra o Papa por causa disso. É uma questão delicadíssima. O que que hoje eu faço? Eu ensino o que está no Catecismo da Igreja Católica, que o Papa Francisco não revogou. Está lá, está valendo. Ele diz o seguinte, não pode comungar, não pode confessar. É o que eu ensino para as pessoas porque está no Catecismo da Igreja. Ok? Agora, se algum sacerdote, conta em risco dele, autoriza a responsabilidade. É dele, diante de Deus. Eu sugiro o seguinte, não confesse e não comungue. Viva a tua fé, vá à Igreja, participe da missa, participe de grupo de oração e tal. Peça a Deus a graça de você regularizar a situação do teu matrimônio diante de Deus. Isto é que é o que está no Catecismo da Igreja e está na encíclica do Papa João Paulo II, na Existência Apostólica. Bem, tenho aqui pergunta do Facebook. Emerson Martins. Como evangelizar as pessoas na sociedade? Perceba que quando falamos de Deus, parece que não gostam muito do assunto. Qual a dica para tentar evangelizar, levar Deus às pessoas? Emerson, primeiro de tudo, a gente deve rezar. Segundo, Emerson, aproveitar as portas que são abertas. Por exemplo, para mim, por obra e graça de Deus, se abriram muitas portas para evangelizar. Eu evangelizo através dos meus livros, já são mais de 100 livros. Eu evangelizo através da Canção Nova, são três programas diários na Canção Nova. Eu faço essa live segunda-feira, eu faço uma live todo dia, às sete e meia da manhã, mais ou menos, sobre o evangelho do dia. Enfim, são portas que Deus me abriu para evangelizar. Ok? O importante é, sim, dizer como o profeta Isaías disse para Deus, eis-me aqui, Senhor. Envia-me. Pode ter certeza que Deus vai te enviar. Ok? E Deus vai te dar sabedoria para você falar com quem você... Sabe, as pessoas vão te procurar. E sabe quando é que as pessoas vão te procurar? Como diz o meu filho, um dos meus filhos, quando a água bate no bumbum, quando a água bate no bumbum, quando a pessoa acorda, né? Leva um susto. É um problema. É uma doença. É um câncer. É uma separação. Aí a água bate no traseiro. Acorda. Aí lembra de Deus. Aí é a hora de você entrar com Deus. Muitas vezes. Entende? Uma vez eu entrei na delegacia aqui da minha cidade, estava escrito num cartaz, assim. Quando a coisa fica feia, as pessoas apelam para Deus e chamam a polícia. Mas quando passou o perigo, esquece de Deus e amaldiçoa a polícia. Na hora do perigo, clama por Deus e chama a polícia. Passou o perigo, esquece de Deus e amaldiçoa a polícia. Não, deixa. Deixa Deus te levar. Ele vai... Entendeu? Agora, não precisa... ser assim, pregar de maneira, eu diria assim, de maneira que, às vezes, até afasta as pessoas, querendo impor Deus na marra. Não. Não. Deixa a ocasião aparecer. Deus vai criar a ocasião. É claro, muita gente vai aceitar, muita gente não vai aceitar a liberdade de cada um. Mas deixa Deus levar. Muito bem. Emerson Martins. Professor, eu poderia falar um pouco do servo de Deus, João Luiz Pozobon, que durante 35 anos percorreu 140 mil quilômetros com a capela da mãe rainha nos ombros, rezando o terço na casa das famílias. Ele está em processo de canalização. Emerson, eu não tenho condição de te responder agora. Eu recebi essa pergunta aqui agora, não tive condição de pesquisar sobre João Luiz Pozobon. Já ouvi falar assim por cima, mas não tenho... Além do que você escreveu aqui, eu acho que você já escreveu coisas bastante bonitas e boas, eu não tenho como te dizer mais dados. Porque eu posso até depois procurar com mais calma, não tive tempo. Rosângela Ribeiro dos Santos. Professor, como entender a luz do magistério da igreja, a citação 1 Coríntios 6,16, que diz assim, Ou não sabeis que o que se ajunta a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Veja, o ato sexual do casal é um ato de união. Porque o sexo para o casal tem dois aspectos, unitivo e procreativo. Quando o marido se une com a mulher, celebram a vida, as vitórias, as lutas. É uma união. Então, São Paulo, quando alguém se une com uma prostituta, está fazendo união com o pecado. Está fazendo uma união no adultério. É isso que São Paulo quer dizer. É um pecado grave. Entende? Não precisa mais explicação do que isso. Torna-se um só corpo com ela. Ou seja, um corpo de pecado. Você se torna prostituto quando você se une com uma prostituta. É isso. Ela continua, Está escrito, os dois serão uma só carne. Aí é o sentido. Sendo que a doutrina da igreja ensina que o homem e a mulher se tornam uma só carne pelo sacramento do matrimônio, devidamente válido. Sim. Mas é uma só carne em Deus. E não uma só carne no demônio. Entendeu? É só separar as águas que o sentido fica claro. Bom, meus amigos, hoje a nossa live vai ser um pouco mais curta porque eu tenho um outro compromisso. E também hoje eu estou sozinho, não tenho uma pessoa aqui para captar as perguntas do Facebook. Por acaso chegaram. E eu prometo fazer o seguinte. Quem fez pergunta pelo Facebook hoje, durante essa live, e que eu não respondi, eu vou copiar essas perguntas depois. Ok? E na nossa próxima live, na segunda-feira que vem, eu respondo as perguntas que chegaram hoje. Você pode até colocar mais perguntas se você quiser. E responderei, se Deus quiser, no nosso próximo encontro. Está bem assim? Agradeço vocês que mandaram essas perguntas. Peço desculpa pelas perguntas que eu não pude responder com mais profundidade, com mais detalhes. E desejo desde já para todos vocês um santo Natal. Que a salvação do céu chegue até o seu coração. Na presença do menino Jesus. Trazendo o perdão dos nossos pecados. Trazendo o céu para a nossa vida um dia. Na vida eterna. Amém. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.